Ela tinha uma amiga Ela me insolava e perguntava o que é que eu lhe queria Ela tinha uma amiga chamada Maria Que nunca sabia por onde ela andava Ela tinha uma amiga chamada Maria De quem servia quando me enganava E quando eu lá ia e não a encontrava Era sempre a Maria que me dizia Que ela não tardava Que me jurava que ela voltaria Quando eu ia buscá-la e a gente saía Era sempre a Maria que nos animava Quando eu a convidava e ela não queria Era com a Maria que eu sempre dançava E quando eu inventava uma melodia Era sempre a Maria que me aplaudia E ela não ligava E eu ficava a cantar para a Maria No cinema no escuro quando eu a beijava Ela empaladecia a Maria corava Ela não me ligava e adormecia E era com a Maria Que eu conversava E que eu ficava quase até ser dia Ela tinha uma amiga chamada Maria A quem ela dizia para dizer Que não estava Até que outro dia Ela me telefonou E eu disse Maria E eu disse Maria Maria vai dizer que eu não estou E eu disse Maria E eu disse Maria E eu disse Maria E eu disse Maria